Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, começa agora o programa mais esperado que dia de vale na empresa. É TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1 e na Cultura FM. Bom dia, Mari Verdam. Pergunta. Pergunta. Você tem vale? Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência nesta quinta-feira, 19 de outubro. Sim, eu tenho vale. Hoje é dia 20? É isso que eu falo, mais esperado que dia 20. Não é dia 20, não é dia 20 mais, né? É que tem muita gente que fica na ansiedade pra que chegue dia 20. Não, mas aí o grupo RCN é diferenciado, entendeu? No dia 19 já pode olhar na sua conta, entendeu? Gente, é o que eu falo, né? Gente, a vida do rico é diferente, né? Ó, diretor, foi meu três aqui, diretor. Pelo amor de Deus. Lá vem, lá vem. Gente, a vida do rico é diferente. Como é bom ver o rico viver. Por favor, me dê licença. Você não repara nos meus looks. Roupa nova em pleno dia 19. Vem aqui, peraí. Look novo. Sapato também novo? Não, né? Só tô arrumando aqui. Cabelo novo em pleno dia 19. Maquiagem nova em pleno dia 19. Voltamos aqui. Olha só. É ou não é a ostentação? Estou de mal de você. É? Uhum, porque eu já vim... Mesmo elogiando você que você... Eu já vim com esse look e você não percebeu. Tá vendo, gente? É assim. É assim. Venho trabalhar, fico do lado dele e ele não percebeu. Juro pra ti. Se fosse novo... Se você tivesse vindo com essa roupa já, pior é que eu gosto do verde. Apesar de não ser palmeirense. Ah, também não. Se você tivesse vindo aqui, o meu amigo especialista em consultoria de modos teria falado. Eu já vi. E olha o que ele disse. Abre aspas. Roupa nova em pleno dia 19. Fecha aspas. Abre parênteses. Ricardinho. Fecha parênteses. Pois eu vou achar... Vou propôs. Vou achar ali nas nossas lives. Mas Mari Verda, independente se é nova ou não, está muito bonita. Eu gostei do look. Muito obrigada. Tá? Você... Não, falou que é verde. É exatamente o que ele falou. Gente, ele só não é palmeirense, mas ele gosta de verde. Gosto muito do verde. Apesar que a minha cor é o azul, mas eu não sei por que eu tenho uma atração pelo verde. O verde? Eu gosto do preto. Do preto. É a sua cor. É a minha cor. E do rosa também. Não. Uma cor... Rosa. Rosa. Então rosa. Rosa João. Rosa João. Gosto de rosa. E qual a cor que te atrai? E aquela cor que você... Nossa, igual eu vou te explicando. A minha cor, preto e neta, é o azul. Ah. Em todos os tons. Azul, pra mim, é o melhor. Só que o verde tem uma simpatia pelo verde. Tudo que é verde é... Então, uma cor que me atrai, que eu gosto muito, é o azul. Mas são diversos tons. Por exemplo, aqui... Como é que eu posso... Aqui, ó. Esse azul aqui é tudo pra mim, que é um azul mais escuro, entendeu? Eu adoro esse azul mais escuro. Muito bem. Podemos? Vamos com a nossa programação, então. Normal? Voltamos com a nossa programação normal? Então, vou desejar um ótimo dia pra vocês mais uma vez. Nesta quinta-feira, olha, vem aí os destaques do programa de hoje, viu? Mulheres compartilham história de esperança e superação. Agora, vou acionar ele, nosso repórter Emerson Willian. Olá, muito bom dia, Isael. Bom dia, Mari. Bom dia pra você também que acompanha o TVC Agora. Três Lagoas irá receber a primeira mostra de circo e teatro Paulo Sanches. Esse ator, que é três-lagoense, e será homenageado nesses dias de evento. Já, já, eu trago mais informações. Tá certo, meu? Ainda falando de ator, nós vamos saber a história de um ex-ator, Inclusive, que fez novelas lá naquela emissora. É? É. E também naquela, isso, e naquela outra emissora também, sabe? Que tem também três letrinhas, tem três letrinhas? As duas emissoras que fazem novelas aí que chamam a atenção. Aquela do plim, plim. Aham. E a outra também. Pois é, você acredita que ele está vivendo nas ruas? Não. Aham. O ex-ator que vive nas ruas, é, ele pediu ajuda. Mas aqui em Três Lagoas? A filha andarilha apareceu aqui em Três Lagoas, Mário. Ele apareceu, está inclusive aqui em Três Lagoas. Nossa, Israel, notícia triste. Notícia, notícia mesmo. No setor policial, teve tentativa de homicídio entre as mulheres, viu, dona Isa? É, as mulheres desceram da tamanca, sacaram o revorvão assim, a gigantãozinha. E ó, meu pai do céu, viu, que coisa, viu? Desceram da tamanca, ótimo. É, desceram das tamanca. Ó, e quem chega com o seu destaque é o repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Alfredo? Israel Espíndola, daqui a pouco queremos destacar dois casos de maus tratos que estão sendo investigados pela polícia civil. E vamos ainda falar de contenda familiar. Sogra e Nora acabam indo parar na delegacia após difamação. Familiares aí que não vão ter aquele churrasco em família, vai precisar aí colocar as coisas nos trilhos após essa contenda armada, Israel. Atenção. Muito bem, Alfredo, obrigado aí. Daqui a pouco o Alfredo chega com as ocorrências policiais. Isso mesmo, gente, ó, quinta-feira, TVC Agora, olha, TVC Agora tem muita coisa, viu? Você vai saber também sobre a primeira mostra, né, de circo e teatro. Olha aí. Nós vamos agora com ele, nosso repórter Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC Agora, uma nova plataforma virtual vai ajudar os pais a monitorar os filhos na internet. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Hoje também tem TVC na rua. Nós vamos em dois bairros, hein? Bairro Alto da Boa Vista. Atenção, o Bairro Alto da Boa Vista, que tem reclamação aí de vocês também. E lá na Rua Periquitos. Lembra da Rua Periquitos? Não. Onde apareceu aquela cobra? Sim. Então, vamos voltar novamente pra lá, porque tem bronca. E será que é bronca de verdade mesmo, Dona Márcia? Será? Daqui a pouco tem TVC na rua. Tem bronca de mentirinha? Não. Ah, então tá bom. É só bronca de verdade. Gente, ó, continue participando, porque hoje... É isso mesmo aqui? Exatamente. Hoje tem sorteio de pics para os nossos amigos pintores, num oferecimento aí do Mundo das Tintas. Pois é, daqui a pouco a Ellen chega aqui pra fazer esse sorteio. Mas, Mário, como é que faz pra participar desse sorteio? Eu não tava nem sabendo. A Ellen veio aqui, acho que na terça-feira. Terça-feira. Né? E disse... Convidou a galera pra um café da manhã. Exatamente. E lá no Mundo das Tintas, quem foi lá, preencheu, né, o cupom, deixou o WhatsApp. Ela já vai trazer aí com a urna. E nós vamos saber quem será o ganhador desse pics aqui no TVC agora. Muito bem, Dona Mário. Você também pode participar aqui conosco, mandando a sua mensagem, a sua selfie. Para 3509-7500, é o nosso WhatsApp. Não, Israel. Pode mandar mensagem, pode mandar foto, nota de áudio. Não, pode mandar o que você... Reclamação do seu bairro também pode mandar. Tudo nesse WhatsApp aqui, ó. 3509-7500. Pode mandar. E também no facebook.com.jpnewsms, você curte, comenta e compartilha à vontade. Ah, você tá falando aí do Facebook? Ontem eu passei por lá, tinha vários recados pra gente. Eu curti todos e respondi. Eu vi, eu vi. Você fez isso? Também. Muito bem, parabéns. Facebook.com.br. CulturaTVC, outra fanpage onde você pode interagir comigo e com a Dona Mário Verdana. Sem esquecer das nossas redes sociais do Instagram. Dona Isabela Irrancã está aqui, ó. E é ela que faz todo o conteúdo pra vocês. Então vai lá, deixa o like, compartilha com seus amigos. Aqui tá os endereços. Hoje nossos estúdios estão importantes. Você viu? A Isabela Irrancã está aqui conosco. A Dona Ana Paro também está aqui. Nossa coordenadora de marketing. Beijo. 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 Beijo pra você. Vai, Dona Mário, vamos que vamos, porque hoje o bicho vai pegar. Play no TVC Agora que está no ar. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia, diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça Nova Verde Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Está na hora da Previsão do Tempo. DBC agora. Estamos de volta com a Previsão do Tempo desta quinta-feira. Que amanheceu com o céu aberto, o sol ali fazendo o nome dele. Mas, gente, agora já está nublado aqui. Está nublado, está um calor, está muito abafado. Mas vamos ver as imagens de hoje que nosso repórter cinematográfico, Max Silva, fez para a gente. Olha só, o céuzão aberto, o sol ali reinando na nossa cidade, né? Nem parecia que o tempo ia mudar. Pois é, isso no início da manhã desta quinta-feira, né? Max registrou aí para a gente os pássaros já cantando aí na nossa cidade. Aproveitando o clima desta quinta-feira. Mas, como eu falei para vocês, o tempo já está fechado agora aqui em Três Lagoas. Está nublado, está abafado e não tem previsão de chuva, viu? Pois é, não tem previsão de chuva. A mínima hoje foi de 23 graus e a máxima chega aos 34 graus. Vamos saber, então, como que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 21, máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 35 também. Água Clara, mínima de 27 e máxima de 38. Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 37. E inocência, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Lembrando que tem previsão de chuva para algumas dessas cidades em área isolada. Então, fiquem atentos aí quem mora em Paranaíba, inocência, Aparecida do Tabuado. Israel Espíndola, com você. Obrigado, Mari Verdam. Além da previsão de chuva que tem para hoje e para amanhã, ainda tem o alerta para a onda de calor extremo que está em nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu peço os cuidados com a saúde. Manter-se bem hidratado, tá? Bem hidratado mesmo com água. Principalmente as crianças e os nossos idosos. Você, meu amigo, que precisa trabalhar ao ar livre, também tome o cuidado. Use roupas de manga comprida. Existem agora essas camisetas com filtro UV. Faça um investimento que é por uma boa causa. Lembrando que o sol, exposto muito tempo ao sol, perigoso câncer de pele. Tá bom? Agora a gente vai falar de outros cuidados. Antigamente, os pais queriam saber quem eram os amigos dos filhos. Por onde andavam e o que faziam. Hoje, nas atividades convencionais, isso parece mais fácil do que acompanhar as relações virtuais dos filhos. E como os pais fazem para monitorar o que seus filhos estão acessando e vendo na internet? Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Tivemos um problema técnico. Acontece nas melhores famílias e emissoras de televisão. Bom, já que temos um problema, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, gente, relatos de mulheres que conseguiram sobressair, sair vitoriosas dos cânceres, né? Cânceres que atingem tanto essas mulheres. Uma reportagem especial para falar do Outubro Rosa. Acompanhe. Há seis anos, Márcia descobriu o câncer no ovário. O processo do diagnóstico até a cura durou um ano. Ela conta que os primeiros sinais surgiram quando ela sentiu um desconforto na região do útero e identificou que o seu corpo não estava normal. Foi então que decidiu procurar ajuda médica. Devido à persistência, Márcia descobriu o tumor de forma precoce. Aí eu fui até Campo Grande, né? E passei por uma médica. Ela falou, olha, você está com um cisto muito grande e precisa ser removido. Eu falei, tudo bem. Aí marcamos a cirurgia, tudo, passei pela cirurgia. E na hora da cirurgia, o médico descobriu o câncer de ovário. Ele não pôde fazer nada naquele momento, porque não era a área dele. Aí depois de um meio, de uns dez dias, ele me ligou falando que tinha sido diagnosticada com câncer de ovário. Aí comecei a minha luta contra o câncer. Foram 22 químios e foram 11, depois a cirurgia, depois mais 11. E assim, graças a Deus eu venci o câncer de ovário, que é um dos cânceres que mais mata. Mesmo depois de receber alta, ela conta que ainda faz acompanhamento médico e realiza todos os exames para garantir que a saúde esteja em dias. Durante o tratamento, em 2017, Márcia sofreu a perda de seu grande companheiro, que, segundo ela, era o principal alicerce durante aquele período. E aí a gente veio, fez todo o Natal com a família, tudo. E no dia 26 de dezembro ele faleceu, infartou fulminante. Na minha frente, do meu lado, eu ainda tentei fazer alguma coisa, mas não consegui por conta da químio. Deixou a gente muito debilitada, estava muito fraca. E o que eu pude fazer foi chamar os amigos, que eram bombeiros, para tentar fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, não conseguimos. Então, assim, foi muito difícil o tratamento e a morte dele. E me ver, assim, tipo, sozinha para poder continuar a luta. Porque ele que me levava, né? E aí eu procurei a rede feminina, né? Para começar a ir com o ônibus da saúde, porque era a única alternativa. Eu não tenho experiência nessa estrada. E aí eu comecei com a rede e comecei a fazer parte aqui da rede feminina. Após conviver com o câncer e estudar sobre o assunto, ela orienta todas as mulheres a sempre fazerem os exames de rotina. Porque, assim como eu descobri no começo, foi bem fácil, rápido o tratamento. Agora, quando descobre que já está bem avançado, fica tudo mais difícil. A Andréia está fazendo tratamento contra o câncer de mama. Ela descobriu o tumor há um ano e, desde então, está na batalha para vencer a doença. O primeiro sinal foi sentido através do autoexame, que ela mesma fez no corpo. E quando notou um nódulo em seu seio, já procurou um atendimento médico para verificar o que estava acontecendo. Quando o resultado deu positivo para o câncer de mama, Andréia conta que se viu sem chão. No momento, no dia, eu fui sozinha. Eu entrei, eu fui sozinha e eu acho que foi um dos piores dias da minha vida foi ali, naquela mesa. Na hora que ele abriu minha biópsia, ele falou, Andréia, é um câncer de mama. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para o médico, eu falei, meu cabelo vai cair? Aí ele falou, provavelmente, se precisar de químio, sim. Mas foi um mundo, parece que o chão abre. Eu saí, eu tive crise de ansiedade, eu tive que sentar lá fora, eu tive que respirar. Mas não é fácil, mas depois você vai indo, vai se apegando a Deus, a todos que estão ao seu redor. E aí eu procurei a rede, eu já vim procurar a rede. E aqui também a gente tem um apoio, um psicólogo, as meninas, história, quem já venceu. Isso nos ajuda muito. A baixa autoestima é um dos principais relatos que as mulheres que passam por esse momento sentem. E com o Andréia, isso não foi diferente. Eu tinha um cabelo longo, loiro, fazia loiro. Tinha hábito de ir em salão, essas coisas. Mas aí depois que você absorve aquilo um pouco, aí eu colocava lenço, fui para a internet, pesquisei amarração, usava lenço, peruca para amenizar, né? Não é uma coisa assim que vai te jogar lá em cima, porque não joga. Porque não é só o cabelo, cai cílios, cai sobrancelha, né? Você fica inchada. Mexe muito com a mulher, mexe muito. E a parte é o que fala, né? Não é só por dentro. É o externo, é o psicológico também. Se você não tiver um apoio assim de um profissional, fica mais difícil. Andréia deve fazer a cirurgia para a retirada do tumor em dezembro. Ela conta que espera ansiosamente pelo momento para que possa se sentir mais livre e feliz. Agora, com a sua experiência e com tudo que viveu neste período, ela quer conscientizar outras mulheres a se conhecerem e realizarem os exames. É porque faz muita diferença. Quanto menor está, faz muita em relação à cura, essas coisas. É esse o conselho que eu dou. Cerca de 60 pessoas são diagnosticadas por ano com câncer de mama em Três Lagoas. E esse diagnóstico ocorre exatamente aqui, na Clínica da Mulher, que conta com profissionais e equipamentos adequados para atender quem necessita fazer o exame, que é realizado de forma gratuita pelo SUS. A partir daí, se inicia o tratamento, que deve começar o mais rápido possível. O Outubro Rosa tem como objetivo compartilhar informações e conscientizar a respeito dos cânceres que mais acometem as mulheres no mundo, como o da mama, o de colo de útero e o de ovário, por exemplo. Apesar do mês ser o principal para falar sobre o assunto, os cuidados devem ser tomados durante todo o ano. No Brasil, o câncer de mama é o que mais se registram casos no público feminino, com risco estimado de 62 casos a cada 100 mil mulheres. Os sintomas mais comuns são o de caroço no seio, inchaço e o aspecto da mama, que passa a ficar como uma casca de laranja. A incidência é mais comum em mulheres de mais idade, sendo necessário, além do autoexame, a mamografia, que está disponível a partir dos 45 anos pelo SUS em Três Lagoas. O câncer de ovário é o mais comum e o mais letal. Só em 2022, mais de 7.300 mulheres foram diagnosticadas com tumor no país. A idade é um dos principais fatores de risco. Mulheres com mais de 40 anos podem ser as mais afetadas. Outras causas, como histórico familiar, genética e obesidade, também podem aumentar o risco. Já o câncer do colo de útero é resultado da transmissão do papiloma vírus humano, o HPV, que pode ser evitado através da vacina disponível pelo SUS. Em Três Lagoas, o Sistema Único de Saúde é a referência desde o diagnóstico ao tratamento destes cânceres. O Hospital Auxiliadora conta com uma rede de atendimento pronta para realizar o acompanhamento, como explica a oncologista Taciana Gasparini. Aqui em Três Lagoas a gente consegue fechar o diagnóstico, fazer as biópsias, fazer os exames, fazer a biópsia, chegar para a gente, as pacientes com diagnóstico confirmado, fazer todo o tratamento. Ainda o único tratamento que a gente não consegue ser feito aqui é a radioterapia, que ainda não temos, e esses pacientes são encaminhados para ser realizado o tratamento em Campo Grande. Mas sim, que consegue fazer o diagnóstico, consegue fazer o tratamento, tudo certinho pelo SUS. A prevenção é o principal método de evitar o câncer. E isso pode ser feito através do autoexame, que é recomendado por especialistas, como orienta a oncologista. Vamos aproveitar esse outro bruxo, e vamos firmar a importância do diagnóstico precoce. Então, as mulheres precisam se conhecer, precisam se tocar, fazer o autoexame em casa. Doutora, como que eu faço o autoexame? A gente tem que reservar um dia do mês fixo para fazer o autoexame. As mulheres que ainda têm ciclos menstruais regulares, normalmente a gente pede para estar distanciado do período do ciclo menstrual, 7 a 10 dias depois do ciclo, fazer o autoexame em casa, olhar no espelho, avaliar as mamas, se tocarem, se detectar alguma alteração, procurar por ajuda do profissional, do médico, para fazer o exame clínico, pedir os exames complementares. E se tiver algo suspeito, já ir para realizar a biópsia. Muito bem, então está aí a reportagem, e a gente quer dizer o seguinte, para você mulher que superou o câncer, parabéns, que bom que você está na vida saudável. Cuide-se. Para aquelas mulheres que estão passando por esse problema, agarre em Deus, procure ajuda, e eu tenho certeza que logo, logo, você vai superar tudo isso que está passando. Certo? Mari Verdana. Olha só, quando o assunto for saúde, 7 Farm é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos, com o melhor preço. E a entrega, gente, é ó, assim ó, no estalar de dedos. Até porque aqui em Três Lagoas, tem dois endereços para melhor atender você. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos, e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui, na 7 Farma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas 145 reais. Tem também um medidor de glicose no sangue, G-Tec, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador G-Tec, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia 7 Farma, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia 7 Farma, porque quem ama, cuida. Viu só? Então, se você está com a sua receita em mãos, ou está com aquela dor de cabeça e está precisando de um remédio o mais rápido possível, procure a 7 Farma. Israel Espíndola. Muito bem, vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está por lá o meu amigo Gerson Assoff. Vamos falar aí de literatura. 19 e 20, vai acontecer o Congresso Nacional das Academias Estaduais de Letras. Muito bom dia, seu Gerson Assoff. Esse é o destaque aí na nossa querida cidade morena? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Durante essa quinta e amanhã também, sexta-feira, Campo Grande é, além da capital de Mato Grosso do Sul, a capital brasileira da literatura. Porque está sendo realizado aqui na capital o Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras. Então, todas as academias, ou pelo menos grande parte das Academias Estaduais de Letras de todo o Brasil, estão se reunindo aqui em Campo Grande, nesta quinta e sexta-feira. O evento tem aí o objetivo de discutir a literatura em nosso país e a importância das Academias Estaduais de Letras para o incentivo à leitura e também para resguardar cada vez mais a cultura, a cultura de cada estado e a nossa história para as próximas gerações. E por lá, eu conversei com algumas pessoas. Segundo o Henrique de Meideiros, que é presidente da Associação Sumatogrossense de Letras, a realização de um encontro para a maior integração nacional das Academias de Letras é muito importante para a cultura do país e vem sendo aguardada pelos acadêmicos há um certo tempo. Além de, lógico, integrantes das Academias Estaduais de Letras de grande parte dos estados do país, também vários acadêmicos estão participando desse encontro hoje. Também conversei por lá com o secretário, estadual, o Marcelo Miranda, que é o secretário de Cultura aqui do estado. E ele disse, então, que a valorização da literatura como fonte de desenvolvimento cultural, esse sim é o objetivo desse evento. Para a gente ter a dimensão aí também, cerca de 20 estados, além do Distrito Federal, já confirmaram presença no Congresso, já estão participando, e a presença também confirmada de mortais da Academia Brasileira de Letras permitirá também uma ampla reflexão sobre possibilidades da difusão da literatura do país aqui em Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe um evento como esse, Campo Grande, então, como capital da literatura brasileira neste momento. Por lá também, eu conversei com a Esther Abreu Vieira de Oliveira. Ela é presidente da Academia de Letras lá do estado de Espírito Santo. Ela veio para cá, então, ela é uma das 20 confirmadas aí academias que estão participando. Ela veio para cá e disse que esse é o primeiro evento que ela participa que reúne tantos representantes de Academia de Letras do país. Então, ela disse que em eventos que ela ia sempre tinha um ou dois, mas esse realmente está integrando todos os estados aqui em Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assim como Espírito Santo, são algumas das academias de letras mais antigas do país aí, com mais de 102 anos de história. E o mais importante, tá? Quem disse isso é o diretor-presidente da Fundação Estadual de Cultura, Eduardo Mendes Pinto. Ele ressaltou que o mais importante desse evento é ele está aberto para toda a população do estado. Então, quem quiser participar, quem tiver interesse na literatura, não só brasileira, mas também do nosso Mato Grosso do Sul, pode vir participar desse evento. Então, tem programação de manhã e à tarde, nessa quinta-feira. Amanhã também sexta-feira, tem programação o dia inteiro, são mesas redondas, discussões sobre a literatura, história, enfim, muitos assuntos passando por lá. Então, fica o convite aí para quem de Três Lagunas quiser prestigiar o evento, compareça aqui em Campo Grande. E quem não puder, infelizmente, mais informações e mais detalhes sobre esse evento tão importante para a literatura brasileira, vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Obrigado, Gerson Assou, pelas informações direto lá da capital. Agora sim, nós vamos acompanhar aquela reportagem dos cuidados que devemos ter com os filhos que estão navegando na internet. Confira. Pensando no enorme volume de informações de todos os tipos que crianças e adolescentes podem encontrar na internet, seja em sites ou redes sociais, muitos pais ficam preocupados e desejam acompanhar o movimento de seus filhos em seus celulares e computadores. Para a enfermeira Viviane, manter uma relação de confiança e diálogo entre pais e filhos é fundamental para se construir um ambiente seguro na internet. Inicialmente, ela e o marido criaram uma estratégia para monitorar e orientar a filha Eloá até que fosse construído um laço de confiança entre eles. Para a gente, no caso, pais e filhos, é a segurança e interagir os dois, troca de confiança. E há quatro anos atrás, quando eu dei o celular para ela, que ela só tem 12 anos agora, por ser tão jovem, eu fiz o plano controle para só liberar conteúdo, porque o conteúdo da internet hoje em dia é muito acessível para as crianças. Eu fiz o plano controle já conectado com o celular do pai dela, que só libera conteúdo se o pai dela autorizar. E nisso, a gente foi ganhando confiança e dando mais espaço para ela. na internet, né? Tudo que, tipo, série que eu vejo, ela sabe qual série que eu vejo, conversas que eu tenho, ela sabe conversas que eu tenho. A Maria tem um filho de quatro anos e ele já tem um celular que utiliza para atividades no dia a dia. Mas a mãe explicou que faz o monitoramento dos horários e dos tipos de conteúdos, como vídeos e jogos, que o filho acessa no aparelho. Então, ele tem quatro anos, Ele tem o celular dele, né? O WhatsApp, ele tem só os avós, né? Eu e o pai dele. É, YouTube, ele fica vendo aqueles views, né? Se eu ver algo, assim, diferente, que ele está ouvindo, algo meio, assim, que fala algo que não tem nada a ver com a idade dele, eu já tiro, já bloqueio. O horário dele é da uma da tarde até umas três da tarde eu tiro. Aí eu fico monitorando, né? O que que está podendo ver, o que que não está podendo. Os jogos também é a mesma coisa, né? Ele ainda pergunta às vezes, mãe, eu posso baixar esse joguinho aqui? Porque às vezes é de tiro, alguma coisa, eu falo para ele que não pode, né? Apesar de se preocupar com o tipo de conteúdo que os filhos têm acesso a usar a internet, são poucos os pais que recorrem a ferramentas tecnológicas para monitorar a navegação. Mas como monitorar o que as crianças e adolescentes estão acessando e vendo na internet? O Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu uma nova plataforma virtual que vai orientar sobre ferramentas tecnológicas e dispositivos legais para proteger crianças e adolescentes na internet. A página se chama de Boa na Rede e funciona como uma espécie de biblioteca virtual que tem como objetivo informar passo a passo como os pais e cuidadores podem administrar o uso de plataformas virtuais como navegador de pesquisa e aplicativos de entretenimento. O site traz também dicas de como proteger a privacidade e a segurança de crianças e adolescentes em jogos online como troca de mensagens e tempo gasto jogando. Há ainda um espaço destinado a orientações sobre formas de denunciar eventuais abusos ou práticas ilícitas. Nesse cenário as ferramentas tecnológicas podem auxiliar no monitoramento na internet. A psicóloga Gabriela Machado explica que é importante os pais acompanhar os filhos nas relações virtuais. Elas estão sujeitas a ver conteúdos inapropriados e também tem a questão do YouTube onde a criança está ali assistindo às vezes um vídeo infantil e aparecem as propagandas. Então são coisas que a gente não tem controle. Então a importância dos pais sempre olhando analisando aquilo que a criança está assistindo faz muita diferença. Cuidado com o que seus filhos estão acessando e principalmente conversando já que neste mundo virtual é um perigo danado. Ó eu vou para um rápido intervalo mas eu quero que vocês fiquem por aí porque no próximo bloco tem pulseira de prata e vamos falar de violência contra a criança. É é bom você se preparar. Volto já. quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mili love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou o whatsapp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete prepare-se o reality show que você esperava está de volta e aí será que você aguenta vem para o festival das flores das lojas de flores artificiais de várias espécies para você montar arranjos incríveis as lojas de tem também vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito vem a conferir a maior variedade em flores artificiais só a loja você monta seu arranjo do seu jeito e parcelem até doze vezes sem juros nos cartões festival das flores da loja esta semana o ms cap está sorteando um creta action zero quilômetro chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso e comprando o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande instituição séria referência no tratamento e prevenção de câncer na américa latina no super giro quarenta prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio dez mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg e no quarto sorteio um creta action isso mesmo um creta action zero quilômetro ms cap ajude e concorra maior competição entre bares e restaurantes do ms está de volta o festival bar em bar experimente novos pratos e bebidas criadas para o bar em bar o evento é organizado pela abrasel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro seja o jurado dessa grande competição vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis vote no seu favorito no site bar em bar ms ponto com ponto br apoio ms gás e as em bar realização a prazel participe já prepare-se o reality show que você esperava está de volta e aí será que você aguenta tá na hora do pulseira de prata o dbc agora pulseira de prata no ar e a gente traz uma triste que sofria maus tratos familiares foi levado até o conselho tutelar após professores de um centro educacional infantil perceber que essa criança tinha várias marcas de surras pelo corpo olha a dimensão da crueldade que chegou o ser humano uma criança vai para o centro de educação com marcas de agressões eu já vou direto acionar o repórter Alfredo Neto que está nas ruas de Três Lagoas para falar deste caso aí Alfredo mais uma notícia triste infelizmente envolvendo uma criança meu amigo isso mesmo Israel infelizmente uma criança que estava sendo cuidada ali no CI Euclides Lima acabou sendo acolhida pelos professores que perceberam que ela teria algumas marcas no corpo como costas pernas de espancamento ao ser questionada o que teria acontecido com essa criança os professores ouviram da criança que é haitiana e fala um pouco do português que papai bateu achando o caso um pouco grave devido às lesões que essa criança tinha no corpo o conselho tutelar foi chamado a criança foi levada até o conselho tutelar aonde a mãe da criança foi acionada e a polícia militar também e em depoimento a mulher relatou que cerca de alguns dias o pai da criança com quem ela teve um relacionamento voltou para a cidade está morando na casa e não quer sair do local e constantemente o homem agride a criança e sai contando para todo mundo que a criança não é dele que a mulher teve um caso engravidou de outro colocou a criança no mundo e ele carrega esse fardo mas ele não sai da casa fica lá perturbando a mulher e espancando a criança o caso foi registrado na DEPAC a delegacia de pronto atendimento comunitário como abuso de infantis como maus tratos maus tratos de vulneráveis o caso vai ser investigado pela delegacia especializada ADAM delegacia de atendimento a mulher que também acompanha esses casos de maus tratos e é claro o homem aí suspeito de cometer esse crime vai ser chamado para prestar depoimento já que a polícia militar teria até ido no local onde eles vivem mas o homem não teria sido encontrado no imóvel então ficará a cabo da polícia civil conseguir localizar esse homem para que ele preste depoimento e se confirmado ser o autor desse espancamento a qual essa criança de aproximadamente 3 anos vem sofrendo ele seja responsabilizado pelo crime cometido mas é mais um caso de maus tratos que a gente vê sendo registrado aqui em Translagos infelizmente temos uma semana pesada com bastante ocorrências envolvendo crianças Israel é engraçado Alfredo Neto o que é engraçado é que o cara o homem ele é um machão dentro de casa aponta o dedo para a mulher fala alto desconta a raiva toda na 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 criança pode deixar o Alfredo aqui vir diretor desconta a raiva na criança mas na hora que é para ser responsabilizado né na hora que ele precisa ser um homem de verdade foge a polícia militar foi até lá cadê cadê o brabo cadê o machão cadê o bonzão por que que o outro homem não é o valentão desconta tudo numa criança e se ele tem razão que o filho não é dele é de um relacionamento extra conjugal da mulher o que que ele está fazendo lá ele mesmo sai falando não é meu não é meu se não é seu sai daí meu irmão se isso te incomoda a criança não tem nada a ver a criança não tem nada a ver para descontar a sua fúria covarde para mim esse cara é um covarde é um covarde deixa o Alfredo aqui o diretor porque a gente vai falar de novo de um outro de um outro caso agora de um bebê de 10 meses que morreu e a e a bom eu ia falar ainda bem que a médica eu não estou falando isso aqui não é engasgo mas olha a fatalidade mais uma criança Alfredo mais uma infelizmente e desta vez apenas com 10 meses de vida Israel criança essa que morava junto com os pais no bairro Jardim Imperial extremo sul de Três Lagoas na saída para Campo Grande e durante a tarde de ontem essa criança teria sido amamentada pela mãe e colocada no berço depois de um certo tempo os pais foram até o berço e perceberam que a criança estava sem reação a criança estava com sinais de vômito em volta e eles perceberam que a criança estava sem respirar os pais mais algumas pessoas pegaram essa criança e levaram até o hospital regional no extremo norte de Três Lagoas aproximadamente 17 quilômetros de distância rasgaram a cidade até aquele hospital aonde a criança deu entrada em estado gravíssimo das 14 horas até as 20 horas a criança passou por cuidados médicos na UTI a unidade de terapia intensiva aonde por vários momentos a médica que estava ali tomando conta da UTI tentou reanimar essa criança que não apresentava sinais vitais estava sem pulso estava com marcas roxeadas no corpo sinal de falta de oxigenação sanguínea e também sem a reação das pupilas as pupilas não delatavam conforme a luz era encandeada ali no olho da criança caracterizando ali uma falta de energia cerebral depois de vários exames de várias tentativas a médica não conseguiu reverter o quadro e o óbito foi confirmado da criança a médica ainda constatou que a criança tinha duas marcas roxas na cabeça dois hematomas um na testa e um do lado esquerdo do couro cabeludo achando estranho aqueles hematomas na cabeça de uma criança de 10 meses ela passou o corpo da criança por um tomógrafo aonde fez uma tomografia para ver se tinha traumatismo craniano e chamou a polícia militar polícia militar que foi até o local ouviu o relato de uma das testemunhas que ajudou a levar a criança e depois seguiu junto com a médica essa testemunha para a delegacia aonde o caso foi registrado de imediato o caso teria sido registrado como morte a esclarecer já que houve o óbito e as causas teriam que ser apuradas pela polícia civil no decorrer dos depoimentos das testemunhas da polícia e da médica da profissional o caso foi alterado ele foi registrado como maus tratos vulneráveis que evoluiu a óbito então o caso está sendo investigado como maus tratos infelizmente é mais um caso envolvendo uma criança infelizmente precisou ser levado a esse trauma a esse ponto para que o caso fosse colocado a polícia para que os investigadores esclarecissem o que teria acontecido infelizmente a gente não tem mais a criança que poderia dar o depoimento ou tentar ajudar a esclarecer é claro porque com essa idade não conseguiria falar mas estando viva seria mais fácil dos investigadores conseguir localizar as causas dos hematomas mas infelizmente o óbito foi registrado aconteceu infelizmente não é possível reverter e agora a polícia tenta esclarecer se essa criança de 10 meses faleceu por conta de ter engasgado com leite ou se foi um trauma craniano que fez essa criança convulsionar e vindo a óbito após é claro engasgar Israel olha Alfredo eu vou ser bem sincero com você viu meu amigo a gente não está aqui para julgar não está aqui para não somos o juiz da justiça mas olha pelo jeito que você relatou aí pelas barbaridades a crueldade que essa criança vinha sofrendo aí meu amigo olha não tem sombra de dúvidas que foi por maus tratos foi por maus tratos porque uma criança de 10 meses gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus uma criança de 10 meses não ia morrer por causa de um engasgo foi por maus tratos e a polícia civil tem que penalizar investigar e comprovar realmente que esses pais tanto o pai quanto a mãe tem que ser penalizados pela morte dessa criança de 10 meses viu Alfredo você aguenta aí Alfredo que daqui a pouco que eu te aciono porque agora eu preciso dar um recado especial pra você isso mesmo é meu amigo final de semana tá chegando é hora de ganhar prêmios títulos de capitalização que todo mundo ama MS MS CAP filantropia premiável porque ao adquirir o título você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios extras preste bem atenção toda vez eu vim falar aqui o valor do investimento do título de capitalização nesta semana R$15 agora veja o que você pode ganhar com apenas R$15 mano o MS CAP está sorteando um Creta Action zero quilômetro chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso e comprando o MS CAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande instituição séria referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina no Super Diro 40 prêmios de R$1.000 no primeiro e segundo sorteio os R$10.000 em cada no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Creta Action isso mesmo um Creta Action zero quilômetro MS CAP ajude concorra estou falando prêmios em dinheiro estou falando de carro zero zero quilômetro por apenas R$15 meu povo para com isso é R$15 pila e aí perto da sua casa tem um posto de venda do MS CAP bicicletaria supermercado bar o sacolão até banca ou seja sempre tem um lugar até está fazendo está fazendo a unha tem aí o MS CAP caso você não consiga comprar lá na Eumano Soares quase esquina com a rua Paranaíba tem ali o centro de distribuição do MS CAP que fica aberto no sábado até as 20 horas e 30 minutos então passa lá e compre o seu título de capitalização MS CAP lembrando que a transmissão é ao vivo aqui na TVC HD canal 13.1 até domingo e boa sorte voltamos para os crimes as barbáries dessa cidade uma idosa de 66 anos foi denunciada pela Nora exatamente após falar para toda a família que a Nora estava tendo casos sexuais com mais gente do céu põe o Alfredo põe o Alfredo aqui mas Alfredo do céu barfafá de família que que a Vé tinha que falar da mulher lá da outra que estava tendo relação sexual meu amigo que coisa e tudo isso foi numa reunião de churrasco é isso mesmo é Israel parece aí que a senhora de 66 anos está jogando contra o próprio filho né que quem fica mal na fita é o filho que leva fama ruim já que ela saiu dizendo para meio mundo que a Nora por diversas vezes teria saído com um tio que já é falecido e que frequentemente estaria traindo o próprio filho e que não aceitaria mais ela ter relacionamento com o filho após diversas vezes ela contar para as pessoas esta história a mulher indignada com a situação e depois de tentar pacificamente conversar com a idosa e não resolver e a situação se agravar procurou a terceira delegacia de polícia civil e relatou aí as falácias da sogra dizendo que estava sendo difamada para a família e publicamente pela idosa de 66 anos e que pretendia representar criminalmente contra a mulher a idosa foi denunciada e é claro vai ser chamada para prestar depoimento porque os policiais é claro ficam atentos com isso porque é nessa conversa mal falada nesse telefone sem fio aonde surge a briga de família e termina em tragédia por sorte nesse caso o filho dessa idosa esposa dessa mulher está levando no banho maria ali tentando intermedia situação mas em situações aonde temos aí uma três lagoas que tem altos índices de violência doméstica se for uma pessoa meio descontrolada e toma justiça com as próprias mãos apenas pelo relato da sua genitora acaba aí ceifando a vida de uma mulher às vezes sem dever nada e mesmo que a mesma tivesse relacionamento extra conjugal nada explicaria uma ação criminosa e bárbara como essa mas é claro fica aí atenção por conta dessa contenda familiar que acabou com a reunião familiar já chegando o final de ano como que vai ser aí as festas natalinas e da véspera de ano novo entre eles já que com a mãe se o cidadão for perde a esposa e se ele convive bem com a esposa se ficar com a esposa fica brigado com a mãe é uma briga familiar aí que vai perdurar por um bom tempo Israel olha Alfredo se essa mulher chamar para fazer um churrasco pelo amor de Deus no churrasco da família ela já sai falando mal da nora olha fulana estava lá com o seu tio que morreu agora está com o fulano imagina no natal que clima que vai ter uma reunião dessa meu amigo não existe isso aí pelo amor de Deus é cada coisa alguma novidade sobre aquela tentativa de homicídio que aconteceu ontem aqui Alfredo Neto é teve tentativa de homicídio as mulheres saíram caiu das tamancas outra arrancou um revolvão e olha para cima está achando o que não é não Alfredo Neto é é o presente de Deus a briga foi feia só não foi na faca porque a gente vê que é muita faca entre os lagos mas dessa vez foi na bala as duas que estavam na motocicleta CB300 envolvidas na tentativa de homicídio já estão no presídio de segurança média aqui de Trasagoso onde ficam as mulheres recolhidas no bairro Lapa uma de 23 anos que pilotava a moto e incentivou a colega é isso mesmo tem que ir para cima não pode deixar essas talaricas saírem vivas e a autora de 22 anos que estava na garupa da moto que após esse descontrole emocional e uma discussão com uma das vítimas acabou pegando o revólver com o masculino um homem com quem ela tinha um caso ido na casa dessa vítima e disparado diversas vezes sem se dar conta que existia várias pessoas na varanda e uma dessas pessoas acabou sendo alvejada na mão e por pouco não perdeu o dedo após essa tentativa de homicídio a autora foi presa em delito flagrante no momento em que a força tática fazia as rondas e a piloto da moto a mulher que deu apoio nessa tentativa de homicídio foi presa alguns minutos depois agora fica para a polícia civil Israel a tentativa de localizar o dono da arma porque segundo o depoimento da mulher que fez a tentativa de homicídio o autor o dono da arma que emprestou a arma ciente que seria para uma tentativa de homicídio que na verdade a ideia era matar era o homicídio só virou tentativa de homicídio por conta da incapacidade da mulher de acertar o alvo por conta de não conseguir controlar a arma mas esse homem ele acompanhou ele cedeu a arma ficou na esquina observando e depois de algumas quadras da tentativa de homicídio ele pegou a arma de novo colocou no carro e deu linha na pipa um veículo Fiat Siena de cor preta agora a polícia tenta localizar esse carro identificar esse homem para retirar essa arma de circulação já que esta arma além de servir como prova ela também ela nas ruas pode servir para novos crimes e é isso que a polícia tenta evitar que essa arma seja utilizada novamente Israel muito bem seu Alfredo Neto olha esse segundo tempo do pulseira de prata foi só baixaria tapa na cara e olha lá tem muita coisa para acontecer ainda viu seu Alfredo cuidado aí menino cuidado por onde você anda porque o povo está com os ânimos esquentadinho essa mulherada aí não gosta de ver repórter policial filmando não viu obrigado Alfredo até amanhã hein rapaz você viu as mulheres lá brigando lá pelo alecrim dourado olha se você visse a foto do bendito que belezura que era viu o homem bonito que era passa as mulheres brigando eu hein credo em cruz olha em nome do pai lembra do pai olha Jesus Cristo estou fora não saia daí porque ainda tem muito mais ainda aqui no TVC Agora te espero vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você tomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mil e love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade a verde flora floricultura e paisagismo agora está de cara nova com amplo e moderno espaço conforto sofisticação e muitas novidades são diversas opções de flores arranjos naturais vasos decorativos mudas nativas frutíferas e ornamentais tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo conheça a nova verde flora avenida clodoaldo garcia dois mil e sessenta e três telefone ao meia sete vinte e um zero quatro quatorze nove quatro venha conferir prepare-se o reality show que você esperava está de volta e aí será que você aguenta esta semana o ms cap está sorteando um creta action zero quilômetro chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso e comprando o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande instituição séria referência no tratamento e prevenção de câncer na américa latina no super giro 40 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro uma moto ronda cg e no quarto sorteio um creta action isso mesmo um creta action zero quilômetro ms cap ajude e concorra agora está na hora do tvc na rua tvc na rua já sabe onde você manda a bronca aí que está acontecendo no seu bairro está lembrado daquela cobra que apareceu em terreno lá na rua periquitos tem as imagens aí diretor pois é rapaz uma cobra aí está aí ó agora né reclamaram deste terreno e agora parece que o proprietário quem o dono do terreno ou ele estava nos assistindo ou ele ficou sabendo aí a cobra aí ó essa é a cobra apareceu lá na rua periquitos o povo matou a coitada da cobra não precisava ter matado a serpente podia ter acionado a pma está aí ó mas agora o proprietário resolveu limpar está lá o trator aí e limpou o terreno na rua periquitos muito bem viu parabéns antes estava assim ó sujo desse jeito está vendo aí a cobra de novo está morta mas agora limparam aí o terreno e o terreno está limpo viu prestação de serviço nós cobramos o proprietário estava assistindo ou não resolveu lá limpar o terreno que estava super sujo e já que estamos falando de bairros o coordenador da defesa civil tem andado aí pelos bairros e alertado sobre aí as queimadas em terrenos baldios o povo gosta de tacar fogo no lixo né opa vim que gosta não pode ver o lixo lá acho que vou ali jogar um fogo vê o mato acho que vou ali tacar fogo no mato só para ver a fumaça a desgraceira no bairro onde já se viu onde já se viu vamos ver o vídeo do coordenador João Luiz falando os riscos desses fogos roda bom dia mais uma vez pessoal quinta-feira 19 de outubro 2023 nós estamos aqui ainda na Rota Boa Vista dando uma última vistoriada aqui na questão dos incêndios esses dias nós estamos vivendo um dia muito quente fica muito fácil a propagação de incêndios e esses incêndios causam dano muito terrível porque eles aumentam mais ainda a sequidão do ar ok e a proliferação de substâncias tóxicas aqui ó um outro lugar onde o fogo estava bastante alto ó nós temos aqui ó cocos para de coco então alguém botou o coqueiro e jogou as palhas aqui no terreno mais uma vez esse problema acontecendo ali em cima nós temos um condomínio ecovíde cheio de famílias de crianças que acabaram sendo prejudicados por isso daí então se você ver essa situação denuncie não deixe denunciar fotografe o veículo a pessoa que está jogando e encaminhe para as autoridades ok tenham todos um bom dia fique com você obrigado João eu acho que a pessoa deve dormir assim ó já com o fósforo e o álcool na mão ai 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 amanhã tem um lixo lá no terreno eu vou lá jogar fogo gente ai que delícia ai vai lá e vap taca fogo ai vem aquela fumaça ai o vizinho que tem problemas respiratórios agrava ai a sua casa que está limpa fica suja ai a roupa do bebê que estava no varal fica uma carniça ai por causa do alecrim que adora tacar fogo no lixo só pode só pode pelo amor de Deus gente não pode ater fogo e outra coisa hein e outra coisa se filmarem e registrarem ocorrência vai receber multa é crime Mari Verdam chegando aqui pra nós tô chegando pra convidar quem gosta de bater perna igual eu Israel olha porque se você busca programações culturais a semana que vem estará repleta de atividades com a chegada da primeira mostra de circo e teatro aqui em Três Lagoas gente o evento vai contar com espetáculos oficinas e shows de artistas regionais o repórter Emerson Emerson William traz os detalhes na semana que vem entre os dias 25 e 29 de outubro Três Lagoas recebe a primeira mostra de circo e teatro Paulo Sanches sobre este assunto eu vou conversar com a idealizadora do projeto Deia Fernandes Deia conta pra gente quem foi Paulo Sanches porque ele está recebendo o nome dessa mostra aqui em Três Lagoas Bom Olá é um prazer ser entrevistada por vocês Paulo Sanches é um fenômeno em nossa cidade ele foi um dos que iniciaram a história do circo aqui na década de 60 nós falamos que nós vamos homenagear 60 anos de carreira porque ele considera 60 anos de carreira mas eu estou trabalhando o histórico dele já são mais de 70 anos de carreira ele começou em 55 então é um dos precursores do teatro e do circo daqui da cidade e eu acho que não há nada mais justo do que a gente homenagear um artista em vida e aí ele segue vivo e tem que seguir vivo nas raízes da arte da nossa cidade o projeto visa valorizar os artistas locais do município então quer dizer que todos os artistas que irão se apresentar durante esses dias são daqui de Três Lagoas conta pra gente exatamente eu não sei se o pessoal recorda mas nós chegamos em 2015 2014 a nos tornarmos o centro do teatro do nosso estado nós passamos ultrapassamos Campo Grande com o MS em Cena no festival nacional que veio espetáculos de São Paulo Rio de Janeiro espetáculo da Bahia e aí com a quebra disso tudo com o fim do MINC do Ministério da Cultura e depois com pandemia nós paramos com tudo mas nós sempre soubemos receber as pessoas os artistas sempre conseguimos produzir grandes produções mas a gente nunca valorizou o artista da terra então a intenção da mostra de circo teatro do Paulo Sanches daqui é pra gente fomentar os artistas na nossa cidade e conhecer aqueles que estão às vezes lá no bairro que trabalham na escola ou que trabalham na igreja enfim cada vez expandir mais pra que a gente conheça os grupos que trabalham com teatro e circo dentro da cidade certo e durante esses dias de programação conta pra gente o que nós podemos apreciar durante esses quatro dias cinco dias na verdade de eventos a gente conta seis porque dia vinte e um dia vinte e um esse sábado agora nós vamos fazer um cortejo é um cortejo itinerante nós vamos andar pela feira com os artistas todos fantasiados vamos convidar entregar os folders convidar todos para o festival né e aí no dia vinte e cinco nós teremos duas apresentações em escolas vou te falar assim algo muito muito interessante emerson que que a gente trouxe a gente no caso eu trouxe pra esse pra esse festival pra essa mostra que é a questão de ser em todo canto porque geralmente você vê festival só no teatro só no anfiteatro né e não nós queremos levar o teatro pra quem não tem a possibilidade de ir ao teatro então nós com parceria com a secretaria de educação vamos ter espetáculos em escolas escolhidas pela secretaria de educação pela secretaria de assistência social nós teremos apresentações em projetos em que assistidos pela assistência social então esses são abertos lógico para aquelas crianças que estão dentro do projeto ou dentro das escolas no dia vinte e cinco à noite nós teremos a cerimônia de abertura né cerimônia oficial vai ser às dezenove horas aqui do galpão da NOB teremos a abertura Calba Alessa cantando uma música em homenagem ao Paulo uma homenagem ao Paulo Sanches e depois todas as autoridades vão fazer suas falas né e terminando isso o espetáculo O Caso do Vestido que é um espetáculo forte aberto para todo o público de dança dramatizada né então assim é uma performance é onde a dança entra dentro das artes cênicas esse espetáculo é muito bonito de cinquenta minutos A classificação indicativa você pode conferir na programação a entrada é gratuita a todos os públicos a programação completa você confere no Instagram arroba mostra paulo sanches e no nosso site portal rcr67.com.br eu volto com vocês aos estúdios gente que bacana né um beijo para todo mundo achei muito legal inclusive um dos atores que estava ali é o Eric eu conheço ele um beijo para você Eric ó quem está aqui já nos nossos estúdios porque ó terça-feira ela veio né Ellen sim veio falou que teria sorteio aqui teria sorteio para quem fosse lá no mundo das tintas porque ontem foi dia do pintor é isso? foi dia do pintor ontem e hoje temos sorteio aqui então se você já passou lá no mundo das tintas fez o seu cadastro é só preencher é só preencher é só cruzar os dedos porque estamos chegando com o sorteio Ellen muito bom dia muito bom dia tá preparada? sim teremos sorteio do que aqui hoje? vamos ser nós vamos sortear a Mari um pix de 200 reais um pix de 200 um de 100 um de 100 e quatro de 50 reais uau quinta-feira entendeu? quinta-feira 19? hoje é 19? hoje é 19 19 de outubro quem tem um real no bolso? e se tiver soma com mais porque né? com certeza né? nada melhor que praticamente um quintou aí verdade um dinheirinho extra no bolso exato então ó boa sorte podemos começar? podemos posso tirar um? pode primeiro? vou tirar então ó quero só ver qual que é o nome? Amilcar Amilcar qual que é o final do telefone? 26,57 então seu Amilcar valendo esse? 200 reais 200 reais seu Amilcar parabéns ó levou 200 foi lá no mundo das tintas né? comprou tomou aquele cafezinho especial então parabéns tá levando 200 reais agora você sua vez tá vamos lá tá mão quente hein? agora é o que? 100 reais? 100 reais agora hein? 100 reais boa sorte Valdir telefone final 47 42 êyy Valdir levou 100 reais parabéns agora vou de novo não espera aí só mais isso dá uma chacoalhada aqui nessa Esse povo que participou. Boa sorte, hein? Agora valendo 50 reais, hein, Mari? 50. Ah, queria 50, menina. Não tenho nada. Vamos lá. Vamos lá. André Luiz, final 8-4-24. Olha, André Luiz, parabéns. Levou 50. Pessoal que tá ganhando, passa no Mundo das Tintas. Sim, pode passar amanhã, na parte da manhã, tá? Vai lá. Qual das lojas? Vamos combinar de ir na Rosário Congro. Na Rosário Congro. Isso. Combinado, então, gente. Todo mundo que ganhar aqui no sorteio, passa lá no Mundo das Tintas da Rosário Congro pra tá levando aí esse pizza. Eu que peguei agora, agora você, né? Claro. Temos mais quantos? Temos mais três de 50 reais cada um. Vamos lá, gente. Quero só ver. Tô muito feliz de você ter escolhido o TVC agora pra fazer o sorteio. É muito feliz. É um prazer pra nós. É Leandro. Leandro. Qual que é o final do telefone? 25,80. Se eu não me engano, esse Leandro já participou uma vez e ganhou conosco um Pix de 300 reais. O Leandro, a gente precisa combinar de se ver pra você passar um pouco dessa sorte, menino. Com certeza. Olha, é pela segunda vez. Mais um, temos mais um. Vamos ver. Mais um de 50. Vamos lá. Mais um de 50 reais. Bil. Bil. Final do telefone. 33,68. Bil. Ó, você ganhou 51 lá do Mundo das Tintas. De repente até gasta por lá mesmo, né? Opa, com certeza. Ellen, sua vez. Vamos lá saber quem vai ser. É o último agora, né? Agora é o último. O último ganhador de 50 reais desse dia especial do Dia do Pintor lá do Mundo das Tintas. Genivaldo e Santos, o final 34,97. É, Genivaldo levou aí 50 reais. Gente, parabéns pra vocês que participaram. Quem não ganhou, né? Quem foi lá, não foi contemplado aí com o Pix, não fica triste não, porque terão outras oportunidades, né? Sim, o Mundo das Tintas tá preparando aí outras oportunidades pra poder tá presenteando, né? Os nossos pintores, parceiros, clientes, que tá sempre lá colaborando conosco na loja, né? Sempre temos parceria também. Então, assim, outras oportunidades virão. Com certeza. Então é só aguardar que vai ter muita coisa boa, Mari. Mas muita coisa boa mesmo, assim, eu tô... Olha, ela já tá dando spoiler. Ô, Ellen, tá chegando aí o final de semana, certo? Como serão os atendimentos, o horário de atendimento lá no Mundo das Tintas? Agora nós estamos em duas lojas, né? Em duas lojas, é isso. Quem ainda não conhece, na João Carrato 397, Esquina Coreste, Esprata Tibere, né? Das 7 às 17 de segunda a sexta, aos sábados, das 7 ao meio-dia. Olha aí, gente, então até meio-dia pode passar por lá. Rosário Congro também, das 7 às 17 de segunda a sexta, e aos sábados também vamos estender aí até meio-dia, das 7 ao meio-dia. Tá certo, então, Ellen, muito obrigada. Eu que agradeço. Dê um abraço em todos esses clientes, ganhadores do Mundo das Tintas. E olha, estaremos esperando você aqui na semana que vem. Com certeza, e eu vim com bastante novidade. Olha, estamos aguardando. Muitas promoções. Israel Espíndola, eu volto contigo. Ei, Mari, hein, nem pra puxar o meu papelzinho lá, ó, cinquentinha hoje, tava bom tamanho. Parabéns ao Mundo das Tintas e parabéns a você, que é cliente do Mundo das Tintas. Gente, um artista de novela, ele perdeu tudo, perdeu tudo. E agora ele vive como um andarilho. Você acredita que nesta semana ele apareceu aqui em Três Lagos e tá pedindo por ajuda? Confira. Você conhece este homem? Quem transita pelo centro de Três Lagos com certeza já se esbarrou nele. Ele é andarilho e em Três Lagos pede esmola na porta de uma agência bancária. Ele contou que estava em Campo Grande e que por lá foi vítima de agressão e resolveu voltar pra sua casa, que fica em Minas Gerais, sem condições de continuar com a viagem, parou em Três Lagoas. Me levaram, tipo, eu não conseguindo andar, eu tive que dar aquele espaço pra não cair no chão, porque parecia que ele ia quebrar meu braço. Eu ia pro chão, ele levantava do jeito dele, pela calça. Mas a vida deste homem nem sempre foi assim. E quando ele entrega um bilhete onde pede por ajuda, revela a verdadeira identidade. Este homem se chama Tiago Baldini, ex-ator e já participou de novelas com grandes artistas. A vida dele se perdeu no mundo das drogas. Alcoolismo não tem problemas. Eu usei muita cocaína no passado. Não uso mais. Eu tenho problema de hipoglicemia. A única doença que eu tenho é hipoglicemia. Essa não me deixa engordar. Mas o fato é que eu trabalho tocando, andando. Eu como bem, porque assim, todo lugar que eu passo de comida, geralmente muitos são de comida, sempre tem um, ainda mais brasileiro, que tem um coração grande, ó, ele quer te colaborar, mas ele não tem, eu quero colaborar, eu quero te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Você quer comer? Então assim, e se eu passar em dez locais de comida, bom, pô, e quatro ou cinco vão me oferecer, alguém vai me oferecer comida. Então eu como pra caramba. Em Três Lagoas, o ex-ator Tiago Baldini caminha pelas ruas do centro em busca de ajuda. O ex-ator quer voltar pra casa em Uberaba, Minas Gerais. Pra Uberaba, gente, é pra Uberaba que eu moro, eu vivo, entendeu? A passagem está um pouco cara. Eu hoje tô tentando aqui juntar um valor pra poder ir pegar um ônibus e ir pra até onde que eu consiga. Mas como apareceu agora o Israel e a equipe do Israel, Então assim, eu já tive um pouco de esperança. Porque na verdade, se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doa um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes que estiverem abertos, passando e tocando duas, três músicas. Enquanto ele não consegue retornar para o seu lar, ele continua pedindo ajuda na área central. Nossa, Israel! Ele está em Três Lagoas, quem puder ajudá-lo, né? Na Rua Paranaíba é o local onde ele sempre está. Tiago, você vai conseguir, viu? Tenho certeza que você vai conseguir. A nossa torcida pra que ele recupere e quem sabe possa voltar aí para o estrelato. E brilhar a estrela dele. Com certeza. Israel Espíndola. No próximo bloco, Dona Mari, ontem teve um evento muito bacana dos comerciantes que fizeram homenagem a pessoas que fizeram história no comércio de Três Lagoas. Que legal! E você, e você é o nosso convidado para acompanhar essa reportagem, tá bom? Ansiosa! Opa! Então no próximo bloco, uma reportagem especial. Sai daí não! Já, já! O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bílíngeos e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 3-5-2-2-0-4-9-8. Ou o WhatsApp 9-9-9-7-7-2-5-5-7. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia e diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Quem ama cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. E agora vamos acompanhar, conforme o prometido, nessa cerimônia dos sindicatos e dos trabalhadores do comércio que aconteceu ontem à noite. A reportagem é do Emerson William. Uma noite para celebrar e homenagear pessoas que atuam na luta sindical e são comerciários. Foi com esse objetivo que o Sindicato dos Empregados do Comércio, em Três Lagoas, realizou na noite desta quarta-feira, dia 18, um evento que reuniu dezenas de pessoas no Hotel OT, em homenagem ao Dia do Comerciário, comemorado em 30 de outubro. O principal homenageado da noite é o ex-deputado federal e vereador por Três Lagoas, Rosário Congru Neto, que através de uma lei proposta e assinada em 1985, trouxe o Fórum Trabalhista e a Junta de Conciliação para o município. Rosário Congru Neto, que hoje é o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, afirma que a garantia dos direitos trabalhistas são essenciais na relação entre funcionário e empregador. Foi um marco importante porque eu sempre entendi que as relações entre o empregado e o empregador devem ser harmoniosas e que não podia ficar como estava, por conta da justiça comum que implicava num atraso, numa amorosidade muito grande para julgar os discílios entre patrão e empregador, entre empregado e empregador. Enfim, foi uma vitória porque nós temos que construir uma sociedade harmoniosa e a sociedade se compõe no entendimento. Quando não há entendimento entre as partes é que vem um judiciário, a justiça especializada, que é a justiça do trabalho, para ditar as regras e fazer valer a lei e os direitos de parte a parte. Rosário, assim como seu pai, o empresário Stênio Congru, que também foi promotor de justiça, atuaram na advocacia laboral. E devido a essa atuação, hoje o Fórum Trabalhista de Três Lagoas leva o nome de Stênio, como conta o filho Rosário. Sempre acompanhei meu pai, eu ia lá na sala dele, ficava lá, era rapazote de 14, 15, 16 anos, já tinha vocação para ser advogado, ficava acompanhando e ele conciliava as partes. E aí, quando a justiça do trabalho construiu o Fórum, e sabendo dessa conduta do meu pai como promotor público, que conciliou centenas e centenas de situações, na própria sala dele, informalmente, resolveu prestar essa homenagem, dando o nome ao edifício do Fórum Trabalhista de Stênio Congru. Essa é a relação funcional do meu pai com a justiça. Durante o discurso de homenagem, Rosário Congru se emocionou. É muito gratificante. E o que é que busca o político que se portou com retidão e dedicação e consciente de que as decisões e os caminhos que percorreu o exercício da atividade pública eram aqueles que a ética, a moral, a decência recomendavam? O reconhecimento. E hoje, aqui, junto com a minha esposa, com o meu filho do Stênio, com o meu levo Lucas, estou aqui reconhecido e emocionado. A manifestação de carinho que hoje aqui recebo, depois de tantos anos de serviços prestados a treinar ruas. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Freitas, avalia a importância de eleger representantes três-lagoenses para que a cidade seja beneficiada com políticas para o cidadão. Hoje foi um momento da gente ter gratidão por esse deputado federal de Três Lagoas. E o que nós estamos sempre tentando mostrar para a população de Três Lagoas, que nós temos que eleger pessoas daqui. Porque quando você vê um Rosário Combo trazendo uma instituição para Três Lagoas, quantas instituições nós perdemos por não ter eleito pessoas daqui. Então, às vezes, você tem que ficar solicitando através de deputados federais, de senadores que você não conhece, que você não tem amizade, que você não tem um relacionamento. E quando você pega essa pessoa sendo a nossa cidade, nós temos mais liberdade. A solenidade também foi marcada por homenagens às pessoas que prestam serviços de excelência no comércio de Três Lagoas. Ivete está inclusa nesta lista. Ela atua há mais de 49 anos no seu primeiro e único emprego em uma loja do município, desde quando tinha 18 anos de idade. Eu entrei, eu só tive um único emprego, né? Eu entrei em 74, bem menina, meus 18 anos, estou até hoje, há 49 anos na empresa. Tipo assim, o que eu aprendi isso tudo, que eu acho que eu tenho... Fácil não foi? As mudanças, né? Tudo na vida tem mudança. E eu só tenho que falar para mim mesmo e para todo mundo que nada é fácil, mas se der uma luta e se lutar, você vence. A gente era uma classe que parecia que não era vista, não tinha privilégio. Você entendeu? Tipo assim, o que as pessoas comentam hoje sobre horário, não existia isso. Hoje nós somos vistos como uma classe diferente, graças à mudança para o sindicato, que as pessoas às vezes criticam, mas tem muito valor, muito valor mexer com isso daí. Realmente, hoje eu vejo assim, para quem está começando, que já acha tudo muito difícil, o difícil foi lá. Mas só que teve alguém que viu isso, viu? E fez algo pela gente. A homenagem também se estendeu aos empresários do setor, valorizando a harmonia entre a relação de quem contrata e é contratado, mediante os direitos e deveres de cada trabalhador. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas avalia que o evento marca a boa relação que existe entre ambas as partes. Há muito tempo, quando se fala assim, que existe uma relação entre o patronal e o laboral, sempre, puxa vida, é complicado, né? Nós vamos discutir uma convenção coletiva de trabalho, isso não se entende, é isso, é aquilo. Três Lagoas é diferente, aqui nós temos um ótimo relacionamento, mesmo porque nós já temos conhecimento, nós temos amizade de mais de 30 anos, e isso faz com que o respeito que é necessário quando você vai tratar de qualquer assunto de interesse de duas partes, quando você tem amizade e conhecimento com as pessoas, fica tudo muito mais fácil. Mas eu vejo que nós estamos chegando numa época em que radicalismo não existe mais, não se concebe ter radicalismo nem da parte do patrão, nem da parte do empregado, quando você vai discutir os direitos dos funcionários, dos empregados. Estiveram presentes entre os convidados para prestigiar o evento o assessor jurídico da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul, a FETRACOM-MS, Claudemir da Silva. Ele vê a integração entre trabalhadores e empresários de Três Lagoas como um ganho para a relação trabalhista no município. Isso que aconteceu aqui hoje é algo fantástico, isso é de extrema necessidade, assim como eu disse no meu pronunciamento ali, a categoria dos comerciários é uma categoria, os integrantes que trabalham muito, trabalham bastante, enquanto a maioria do pessoal quando tem as pontes nos feriados, se estende ali, o pessoal do comércio não tem ponte, está ali no dia a dia, atendendo, fazendo as suas funções, servindo as pessoas. Então, evento como esse precisa ser estimulado e acontecer em mais momentos e em mais cidades. O presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, também prestigiou o evento. Ele defende a união do comércio no município para alavancar a economia da cidade, gerando benefícios aos três lagoenses. Olha, realmente é uma noite muito feliz, estou aqui muito agradável em poder estar participando desse evento. Acredito muito que o comércio tem que estar unido e aqui eu falo tanto dos empregadores, mas principalmente também dos empregados. Eu acho que é esse conjunto, essa sintonia, esse andamento em harmonia que faz o nosso comércio um comércio forte e com isso a nossa cidade, sempre que precisou do comércio, a gente conseguiu alavancar sucesso, alavancar sustentabilidade. O vereador também classifica como visionário o trabalho do homenageado da noite, Rosário Congro Neto, que buscou a implementação da Justiça do Trabalho em Três Lagoas durante seu exercício como deputado. Avalio com muita gratidão ao senhor Rosário Congro, que realmente teve essa visão, foi visionário desde aquela época, teve essa visão de trazer toda essa força do trabalhador sindical para que a gente naquele momento pudesse hoje estar bem fortalecido. tenho certeza que ele, como deputado federal, trouxe muitas outras coisas para o município e aqui vai um apelo a todos os nossos treslagoenses para que a gente consiga realmente ter um novo deputado federal nascido aqui e que seja em Três Lagos a pujância ainda eleitoral para o governo do estado, para o estado, para todo o Brasil. Parabéns ao senhor Rosário Congro Neto, uma história fantástica junto com a sua família, o senhor Estênio Congro, né, que teve todo aí esse cuidado, esse olhar com as causas trabalhistas. Isso mesmo, parabéns a todos, principalmente para o doutor Rosário. Vamos para Facebook? Para... Facebook Cultura TVC. Parabéns. Se você adivinhar quem está aqui... É, o Ivanilso. Ivanilso sempre com a gente, um beijo para você Ivanilso, muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigado Ivanilso. Ivanilso, Ivanilso, Ivanilso. O Fabiano Silva também está lá conosco, bom dia Israel e Mari. Bom dia. O Davi Rodrigues. Bom dia para todos. Por favor. A Eliane, Eliane, né? Eliane Leite. Bom dia Mari e Israel. A Tani Juliardi. Bom dia. Meu amigo Jean Carlos também da Casa do Trabalhador está aqui acompanhando com a gente. Um abraço Jean Carlos para você. Está na audiência. JP News, Ivanilso também. Muito bem. Flávia Oliveira. Oi Flávia. Flávia, a Flávia já veio? Veio. Já apareceu? É o roxinho novo, eu acho que é um roxinho novo, hein? Flávia, um abraço para você, obrigada, viu? Pelo carinho. Flores Valdo Quirino também está aqui conosco. Sempre, todos, os dias, seu Flores Valdo está aqui com a gente. Um abraço para todos vocês. Um beijo. Ó, no próximo bloco a gente vai saber o sorteio que teve lá na cultura. Olha! É, Grupo RC, ele paga o meu boleto. É, já, já, não saia daí. BBC Agora! Esta semana o MSCAP está sorteando com um Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Super Diro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um Creta Action. Isso mesmo, um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. O reality show que você esperava está de volta. E aí, será que você aguenta? Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui, a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. DBC agora. De volta. Estamos de volta. Muito bem. Hoje, pela manhã, rolou o sorteio do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Lá na Cultura FM. Com a nossa amiga Larissa. Vamos acompanhar. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora. Bora comigo, que você vai saber quem vai levar para casa uma bolada de 300 reais que comprou nas empresas parceiras participando dessa promoção do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Bora que bora. Bom dia, cultura. Tudo certo por aí? Que bom que você está participando com a gente. É no 3509-7500 que você mandou aí, né? Paiva rações, quantas vezes você quiser. E também, para quem comprou nas empresas parceiras, preencheu o cupom online e está concorrendo também. Nós vamos saber agora quem vai levar para casa essa bolada de 300 reais. Viu, Israel? Viu, Mari? Quem vai levar para casa é a Luciana Neves. Luiz, participou com a gente, preencheu o cupom online, comprou na empresa parceira. Pronto, fechou. Fechou aqui com a gente. E a vendedora também ganha. A vendedora da loja. Mariana, você ganhou 100 reais. Então, todo mundo está ganhando. Ah, não ganhei. Fiquei triste. Calma, que tem sorteio todo santo dia para você no Grupo RCN. Tanto Band FM, Cultura FM e TVC Agora. Vem com a gente, porque nós vamos ajudar você a quitar esse boleto. Beijo, Mari. Beijo a toda a audiência do TVC Agora. Beijo, Israel. E o próximo pode ser você. Com certeza. Beijo. Beijo, Larissa. Sucesso todas as manhãs na Cultura FM. Parabéns aos ganhadores, né? É lógico. Trezentão, mas cinhão para o vendedor, nessa quinta-feira, dia 19 de outubro. Amanhã é sexta-feira, meu povo. Sextou. Graças a Deus. Dinheiro no bolso, destampando uma e nós tentando mais verdade. Você sabe que amanhã é sexta-feira, o que significa menos um dia ou mais um dia para chegar o nosso reality. Reality? Que está todo mundo perguntando, viu? Ó, portal RCN67 tem todas as diretrizes, né? O direcionamento lá. E logo mais tem mais spoilers. Vai cair. Não vai aguentar. Além do Israel torcer contra. Não vai aguentar. Vai cair. Não vai aguentar. Muito bem, senhoras e senhores. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia nessa quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. E olha, na semana que vem, a última semana do mês de outubro. Já. E lasqueira. Já. Lá vem ele. Ho, 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 ho. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Ó, beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Apoio Lojas de A Gigante do Seu Lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Tvc. Adorar.